Você sabe qual é o time mais velho do futebol do Piauí? Não sei. River? Flamengo? Tiradentes? Não! E se eu te disser que este posto não cabe a nenhum dos clubes da capital Terezina? Faz sentido. Até porque eu não sei se você sabe, mas nem sempre Terezina foi a capital do Piauí. O mais antigo clube de futebol e atividade no estado do Piauí é o Parnaíba Sport Club, a gremiação esportiva fundada em 1º de maio de 1913 e que manda seus jogos no estádio Pedro Alelar, na cidade de Parnaíba, no litoral do estado. Neste ano 2023, completa-se 10 anos do último título de campeão piauiense conquistado pelo Tubarão do litoral. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 9 amigos, porque Parnaíba tem 9 letras e acompanhe o que eu vou te contar depois da vinheta. Parnaíba é uma das 4 cidades que compõem o litoral do estado do Piauí, tendo sido fundada em 1844, que fica distante 336 quilômetros da capital Terezina. É lá que se situa o delta do rio Parnaíba, o único delta em mar aberto das Américas e que está inserido dentro de uma área de proteção ambiental, que engloba as cidades não somente do Piauí, mas também do Ceará e do Maranhão. O Parnaíba Sport Club mantém a grafia antiga do nome da cidade, que atualmente possui I na terceira sílaba e não mais HY. O Parnaíba foi o primeiro campeão do estado do Piauí, isso em 1916, época em que havia no estado duas ligas independentes, a Liga de Terezina e a Liga de Parnaíba, separação extra que duraria até 1940. Com 13 títulos conquistados, o Parnaíba ocupa a terceira colocação na lista de maiores vencedores do campeonato piauiense, atrás apenas do River com 31 títulos e do Flamengo do Piauí com 17, cabendo destaque para o tricampeonato seguido conquistado entre 2004 e 2006. O campeonato piauiense de 2013 contou com oito equipes, o Barras Futebol Clube da cidade de Barras, a Associação Atlética Coriçabá da cidade de Floriano, o Esporte Clube Flamengo da capital Terezina, o Parnaíba Esporte Clube da cidade de Parnaíba, o Piauí Esporte Clube da capital Terezina, a Sociedade Esportiva de Picos, da cidade de Picos, o 4 de Julho da cidade de Piripiri e o River Atlético Clube da capital Terezina. As oito equipes jogariam entre si em turno e retorno, classificando as quatro melhores para a fase de semifinais. O Parnaíba, que já havia conquistado o título em 2012, tentaria o bicampeonato justamente no ano do seu centenário de fundação. O Parnaíba de 2013 tinha no comando o treinador Paulo Moroni, vindo do Flamengo do Piauí e que até 2021 era treinador do Genos de Rondônia e tinha à disposição atletas como o goleiro Danilo Aranha, vindo do Timbaúba de Pernambuco e que encerrou em 2015 no Serrano de Vitória da Coquista Bahia. Os laterais Ivan, vindo do Tiradentes de Fortaleza e que encerrou em 2014 no próprio Parnaíba. E Rian, outro vindo do Tiradentes de Fortaleza e que encerrou em 2021 no próprio Parnaíba. Os zagueiros Eridon, vindo do Itabaiana de Sergipe e que encerrou em 2016 no Piauiense Ferroviário de Parnaíba. E Gilmar Bahia, que retornava de empréstimo ao Paraibano Nacional de Patos e que ainda atua no Parnaíba. Os meias Ramon, vindo do Cearense Guarani de Juazeiro do Norte e que encerrou em 2019 no Paranense São Raimundo de Santarém. E Delvando, vindo da base e que encerrou em 2020 no próprio Parnaíba. Luciano, vindo do Cearense Casa de Juazeiro do Norte e que encerrou em 2018 no próprio Parnaíba. E Capela, vindo do Itabaiana de Sergipe e que encerrou em 2021 no Dorense de Sergipe. E os atacantes Zé Rodrigues, vindo do São Raimundo de Santarém, Pará e que encerrou em 2014 no próprio Parnaíba. E Fabinho, vindo da base e que até ano passado vestia a camisa do Piauí Esporte Clube. A estresse deu no dia 27 de janeiro no estádio Jucafortes na cidade de Barras e o placar final foi de empate em 1x1. Gols de Anderson Baiano a favor do Barras e de Luciano a favor do Parnaíba. Em seguida, joga em casa, no dia 3 de fevereiro no estádio Pedro Alelave diante do Coriçabá, da cidade de Floriano. E o Parnaíba venceu o Coriçabá por 2x0. Gols de Gilmar Baía e Zé Rodrigues. A terceira rodada aconteceu no dia 6, no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina diante do Flamengo do Piauí. E o time rubro-negro venceu pelo placar de 4x2. Dois gols de Edson Di e dois de Augusto para o Flamengo do Piauí, enquanto que Fabinho e Zé Rodrigues anotaram a favor do Parnaíba. Na sequência, o Parnaíba recebeu em casa no dia 17 o 4 de julho, da cidade de Piripiri, e venceu pelo placar de 3x1. Gols de Everton Felipe, vindo do Confiança de Sergi, e que atualmente defende o Petrolina de Pernambuco. Zé Rodrigues e Idelvando a favor do Litoral do Tubarão, enquanto que Renan Carioca anotou o único gol do 4 de julho. Em seguida, mais um jogo em casa, desta vez diante do Piauí, no dia 23. E o placar final foi de empate em 1x1. Gols de Ivan a favor do Parnaíba e de Vitor a favor do Piauí. Pela sexta rodada, o Parnaíba recebeu em casa no dia 2 de março o time do Picos, e o Tubarão venceu pelo placar de 3x2. 2 gols de Marcos Gasolina, vindo do São Benedito do Ceará, e que encerrou em 2020 no Flamengo do Piauí. E um de Zé Rodrigues, a favor do Parnaíba, enquanto que a favor do Picos, anotaram Pipoca e Bibi. Dia 9, e jogou na capital Terezinha, diante do River, no estádio Lindolfo Monteiro. E o tricolor venceu por 3x1. 2 gols de Anderson Camar, e um de Tote, a favor do River, enquanto que o único gol do Parnaíba foi anotado pelo jogador Eridon. Na sequência, o início do retorno, no dia 17, e jogo em casa, diante do Barras. E o Parnaíba venceu por 3x2. Gols de Capela, Fabinho e Ivan, a favor do Tubarão do Litoral, enquanto que a favor do Barras, anotaram Anderson Bahia e Dilson. Pela nona rodada, dia 23, o Parnaíba foi até a cidade de Floriano, para enfrentar o Coriçabá, no estádio Tiberio Nunes. E mesmo fora de casa, o Tubarão do Litoral venceu o time da cidade de Floriano, no sul do estado, por 2x1. Gols de Cafézinho para o Coriçabá, e de Jânio Daniel, vindo do Coritiba do Paraná, e que atualmente veste a camisa do River, e Fabinho para o Parnaíba. Em seguida, jogo em casa, no dia 27, diante do Flamengo do Piauí. E o placar final foi de empate, em 0x0. Dia 7 de abril, jogo na capital Terezina, no estádio Lindolfo Monteiro, diante do Piauí Esporte Clube. E o time do exótico apelido de Enxuga Rato, venceu pelo placar de 1x0, gol do jogador Fabiano. Na sequência, jogo no dia 14, diante da Sociedade Esportiva de Picos, no estádio Elvíde Nunes, na cidade de Picos. E o placar final do jogo foi empate, em 0x0. Pela 13ª rodada, no dia 20, jogo diante do 4 de julho, no estádio Itacoatiara, na cidade de Piripiri. E o 4 de julho venceu o Parnaíba por 2x0, gol de Pretinho e Juninho Maranhense. Na última rodada, o Parnaíba recebeu em casa, no dia 24, o River. E o Tubarão do Litoral venceu o Galo Tricolor da capital, pelo placar de 4x1. Um gol de Totonho, vindo do Barras, e que encerrou, em 2016, no próprio Parnaíba, um de Luciano e dois de Zé Rodrigues, a favor do Parnaíba. Enquanto que Juan adotou o único gol do River. Estavam classificados para a fase de semifinais, o River, primeiro, com 27 pontos, o Parnaíba, segundo, com 22, Flamengo do Piauí, terceiro, com 22, e o Piauí, quarto, com 18. Ficaram de fora o 4 de julho de Piripiri, quinto, com 17, o Coriçabá de Floriano, sexto, com 16, o Barra, sétimo, com 16, e o Picos, oitavo, com apenas 13 pontos. Nas semifinais, o Parnaíba teria como adversário o Flamengo do Piauí. E o primeiro jogo se deu no dia 28 de abril, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. E a Raposa Rubro Negra da capital venceu o Tubarão do Litoral pelo placar de 2x0. Gols de Neilson e Niel. O jogo da volta ocorreu no dia 5 de maio, no estádio Pedro Anelaf, em Parnaíba. E o time azulino venceu o Flamengo do Piauí pelo placar de 3x1. Um gol de Capela e dois gols de Zé Rodrigues, a favor do Parnaíba. E um de Alessandro, a favor do Flamengo, de Teresina. Resultado que levou o jogo à prorrogação. E nela, o Parnaíba marcou com Capela, fechando o placar da Peleja, em 4x1, em favor do Parnaíba. Que, desta forma, garantia sua vaga na grande decisão do Campeonato Piauiense de 2013. O adversário seria o River, que na outra semifinal eliminou o Piauí. Com uma vitória por 2x1 no primeiro jogo, derrota pelo mesmo placar no segundo e empate sem gols na prorrogação. Condição que classificou o River devido à melhor campanha. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 12 de maio, no estádio Pedro Anelaf, em Parnaíba. E o Tubarão venceu o Galo pelo placar de 1x0. Gol salvador do atleta Luciano. A volta foi realizada no dia 19, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. E o placar foi de empate em 2x2. Gols de Anderson Camar e Jefferson a favor do River e de Gilmar Bahia e Fabinho a favor do Parnaíba, que, desta forma, conquistava o bicampeonato piauiense, justamente no ano do seu centenário. O Parnaíba foi campeão em 2013 com o Danilo Aranha no gol, Ivan, Eridon, Gilmar Bahia e Rihanna defesa, Ramon e Delvando, Luciano e Capela no meio-campo, Zé Rodrigues e Fabinho no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade. Clique aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau!